Pra, 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 pra! 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 Pessoal, só uma pergunta... Só por fora, pessoal, só por fora, por favor. Mas por que eles não proteger os outros lugares que estão protegendo aqui da frente da RBS? Só uma pergunta... Pessoal, vão tranquilizar? Nós estamos aqui pra proteger a democracia nesse país. Já tá difícil de conseguir respirar, os olhos estão ardendo. E ambos os lados manifestantes tentam, mas não conseguem se aproximar. A Brigada parou todas as vias em volta da Zero Hora. Para de atirar, caralho! Aqui tem uns batalhão. Lá, a barra de cercamento, onde a imprensa tá proibida de passar. E aqui... Os policiais continuam tentando coibir a manifestação. Abre a mão! Abre a mão! Tá na boca! Abre a mão! Abre a mão! Olha aí, só um pouquinho aqui, ó! Abre a mão! 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 Eu quero ir no hospital! Eu quero ir no hospital! Eu tava indo pro hospital Ernesto! Abre a mão! Abre a mão! A gente tava aqui na esquina da João Pessoa com a Ipiranga. E daí uns papazes quebraram o vidro da ronda. Enfim, aí veio toda a polícia pra cima e não deixaram ninguém chegar perto da RBS. Começaram a jogar bomba, bomba, bomba. Aí jogaram muita bomba perto, dispersou todo o pessoal. Até com vinagre aqui, dando vinagre pras pessoas, enfim. E eles estão chegando aí, estão colocando... Agora os manifestantes estão revidando, enfim, queimando tudo, quebrando tudo. Sabe por que tá correndo, moça? Os homens estão vindo! Inicialmente começou o protesto pelas passagens, mas não é somente a passagem. É a falta de educação, falta de cultura, falta de investimento na saúde. É uma indignação total contra a corrupção. O povo tá sendo iludido com uma copa onde tá sendo investido milhões simplesmente no futebol e esquecendo de todos os outros, as outras coisas que a sociedade precisa. Foi um tiro de bala de borracha pelas costas. Pelas costas. Maurício, mostra o perposto. Maurício, foi filhaço de bomba de borracha, de bomba de perposto moral pelas costas. Menos dois metros. Quando isso? Ouro pelo bom bala? Ouro! ắng keepus! costume 빠 Ouro! Não vai perceber claramente que tem um grupo na frente que está fazendo arruaça, os outros tentam impedir eles, mas eles vão dispersos e depois as próximas pessoas tentam levantar e reparar os estragos. Quantos manifestos já participaste? Acho que cinco, no mínimo, desde março. Estão manifestando contra o quê? No início era só pelo transporte, mas agora é muito mais. Acho que agora sempre é a gota d'água e estão manifestando contra essas leis abusivas. Tudo isso aponta agora a gente tem mais democracia para protestar, vai cada vez sendo mais calça. O Brasil parou, o Brasil parou, o Brasil parou. O Brasil parou.